Olá, olá, boa noite, estamos aí mais uma vez aqui gravando mais um programa PFP Poesia, Futebol e Política ontem nosso Corinthians perdeu aí para o Grêmio 1 a 0 e aí meus amigos é preciso saber perder o corintiano é um torcedor aí que aprendeu e cresceu aí nos 23 anos em que o Corinthians não ganhou título e a torcida somente aumentou enquanto outras torcidas que ficaram tempo sem ganhar os torcedores foram diminuindo, mudando de camisa e aí muitos guardaram as camisas e só voltaram a torcer quando o time ganhou então tem torcida que realmente não sabe torcer e o mesmo vale para a democracia, democracia assim como um jogo de futebol nós precisamos saber ganhar, saber perder e respeitar os resultados, os resultados aí que existem e que desde que justo devem ser respeitados para o bem aí da nação hoje nós vamos ler aqui um poema, continuo aqui com o nosso caderno, o caderno artesanal então é o livro de poesia inédito aí de Jânio Ribeiro, feito artesanalmente então vamos lá A poesia é o brotar da vida, é a raiz do dia, a magia da noite, o vício e a figura da linguagem de um universo em expansão, sem muita explicação então tá aí 10 de abril de 2016 vou mostrar aqui para vocês a poesia, o poema aí do nosso livreto hoje eu vou falar também aí para os candidatos nós temos aí muitos candidatos, deputados, federais, estaduais ainda a Tuba nós temos candidaturas aí como do Rinaldo Wolf, do professor Mirley tem também a candidatura aí do jovem Felipe Maropo e hoje eu quero compartilhar aqui para os candidatos o que que essa campanha, uma campanha diferente, uma campanha que não tem muitos recursos financeiros uma vez que está proibido as doações empresariais apesar de que como proibiram as doações empresariais muitos empresários estão se jogando de cabeça aí também na política, então nós temos aí um público entre os candidatos de empresários outro público de pastores outro público aí de militares, juízes e aí uns 25% aí de trabalhadores de pessoas que pensam o país aí por uma outra ótica então há essa divisão também a divisão entre mulheres, homens aí que o homem sempre, maioria e por aí vai mas o que eu queria falar com vocês aqui é da campanha 7S uma campanha 7S o que que é uma campanha 7S? então a campanha 7S ela começa com suor o candidato ele tem que suar a camisa ele tem que andar ele tem que visitar as pessoas ele tem que se dedicar principalmente numa campanha curta como é essa tem aí 40 dias aí ou menos então aqui em BH eu andei hoje por BH já encontrei alguns santinhos no chão então já tem alguns candidatos aí em ação então suor é fundamental a outra questão pro candidato e outro S é a saliva o candidato ele tem que conversar com as pessoas ele tem que se fazer ouvir ele tem que salivar ele tem que dialogar com as pessoas sola de sapato ele tem que gastar sola de sapato então ele tem que andar ele tem que descer pra periferia se ele for da periferia ele tem que ir pro centro ele tem que fazer campanha fazer sua mensagem chegar ao eleitor ele tem que ter um santinho ele tem que ter um santinho ali mesmo que seja pequenininho com seu número ele tem que ir lá entregar o santinho pedir o voto o candidato não pode ter vergonha de pedir voto ele tem que apresentar ele tem que ter soluções eu chamo isso de soluções sociais ele tem que apresentar soluções para os problemas que nós enfrentamos ele tem que apresentar se ele for candidato a deputado qual a solução que ele vê pra determinado problema claro que quem executa não é ele mas como deputado quais são as propostas que ele vai apresentar quais são as soluções que ele vê pra questão previdenciária pra questão trabalhista ele é a favor disso é a favor daquilo então tem que ter soluções sociais então tem que fazer a sua mensagem chegar até a sociedade o eleitor tem que votar naquele candidato que tem uma boa história apresenta melhores soluções sociáveis soluções coletivas soluções pra sociedade soluções por exemplo para resolver o problema do desemprego como resolve o problema do desemprego tem que gerar renda como se gera renda é com o estado investindo ou é com o estado desinvestindo e por aí vai é sistematizar o candidato ele tem que sistematizar a sua campanha ele tem que ter noção de como vai ser a sua campanha tem que sistematizar tem que fazer a engrenagem girar durante esses dias quem é o seu coletivo de campanha a sua coordenação o seu grupo de apoio como é que vai ser sistematizado vai ter site vai ter redes sociais vai ter campanha de rua com que eleitor é que ele quer dialogar como é que é a mensagem dele como é que vai fazer isso então a campanha ela é um sistema que interage com um sistema maior que é a nossa sociedade aí e muitos dos seus segmentos então a campanha é uma empresa tanto é que o candidato tem lá o seu CNPJ ele tira ele tem a conta bancária ele arrecada recursos agora não pode mais doações empresariais mas acredito que ainda pode doações físicas não sei se pode se não pode mas ele tem que pegar lá o recurso do partido o fundo partidário e sistematizar isso e fazer as coisas acontecerem as coisas acontecerem ele tem que socializar as suas propostas então ele tem que ter um discurso socializante ele tem que socializar a sua campanha ele tem que fazer a sua campanha encontrar corações e mentes e socializante é isso obviamente que se ele não é um empresário se ele não é um pastor se ele não é um militar ele só pode ser um popular alguém do povo alguém um trabalhador e cabe ao trabalhador a defesa de ideias socializantes ideias que possam defender direitos humanos que possam defender a humanidade o direito ao pão ao pão a paz pão paz fraternidade os discursos que vem aí dos processos civilizatórios então pão paz e liberdade pão paz e liberdade ou então fraternidade igualdade e liberdade então são esses os o que a história aí nos ensinou então é isso meus grandes amigos falamos um pouco aí de futebol de política e de poesia não necessariamente nessa mesma ordem peço a vocês que continuem se inscrevendo aí compartilhando os nossos vídeos e comentando aí também podem comentar se gostaram se não gostaram deixem aí suas ideias tá bom meus amigos grande abraço aí a todos vocês grande final de domingo aí a todos vocês e voltamos a qualquer momento aí com mais tv poesia falando aí de poemas de futebol de política e às vezes também de religião porque tudo isso são coisas que precisam serem discutidas sim né aquele discurso de que política futebol religião não se discute era o discurso da ditadura a qual nada se discutia era só a vontade lá dos fardados então é essas coisas da vida tem que ser discutida tem que ser construídas sínteses pra que possamos avançar no marco civilizatório grande abraço aí até mais até outro tv poesia valeu tchau tchau